e para lá meu parceiro meu amigo meu colega vamos aqui falar do Boni sim Boni tá chamando atenção em e Shiba tá voltando porque que Chiba tá voltando e o Boni tá chamando atenção o chibar não atingiu as expectativas voltou né investidores foi embora voltou mas o volume tá tá aí é isso que importa bom Boni o Boni o Chiba Swap o Chiba Boni a galera já tá vendo é pão negócio chibar realmente tá indo mesmo então vamos 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 permanecer nossa colocação aqui vamos fazer algumas articulações ontem fez uma movimentação daqui mesmo de 1.4 andou por ali né seguindo seu caminho trabalhando uma alta tá deu uma bela de uma pernada aqui a galera começou a observar falando ó é tá andando Será que até o fim do mês vai bater dois dólares é lógico que não vai bater dois dólares teria que ter uma força interessante ainda brigar por aqui né passar rompendo ainda vai corrigir ainda a gente vai dar negociada por ali para buscar aquela região lá em cima o topo mas aí tem outros topos anteriores que querendo ou não sim acaba influenciando né região de força vai tá negociada aí uma brigada uma conversada pera aí não é assim né não sei que opa acho vários saiu Olha só o Boni tá explodindo gente bate bateu certo para o Boni tá bom ele vai bota para quebrar todo mundo opa vai só vou listar aí sim aí todo mundo querendo ele está o Boni vai embora direto e vai com força mas nessa situação atual fica difícil para o Boni ter força para poder chegar a valer dois dólares até o fim desse mês né cinco dias para o Boni buscar dois dólares um pouco de da antiga correção Boni trabalhou uma porcentagem de alta significante do Pi Boni deve segurar por aí mesmo até possível fazer um retornozinho né brigar por aqui por baixo novamente e ficar segurando nessa medida aí até que o chibário saia e o povo observe como que o que o Boni vai se beneficiar através do chibário legítimo em execução até o próximo vídeo